Receber pouco. A empresa Telex Free, ela não oferece um ganho fácil, como as pessoas determinam. Não é fácil. Você só sabe se é fácil se você estiver dentro e você for apresentar. Você vai levar mais não do que sim das pessoas. Por que não do que sim? Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar muito, que nem burro bravo, e receber uma bicharia. Essa que é a realidade. A Telex Free não. Ela te proporciona um ganho salarial fixo que no país, o que mais me chamou a atenção de eu cortar minhas duas equipes de vendas, fechar o meu negócio, foi exatamente isso. O sistema de salário fixo. Porque eu não tinha salário fixo. E hoje eu tenho, porque a Telex Free, ela proporciona isso. Eu não preciso vender nada, eu não preciso cadastrar ninguém para me ganhar, ou cadastrando ou não, ou entrando pessoas ou não na organização. A empresa paga e é muito bem fácil, porque é um salário de R$ 800. Nil Júnior, vamos lá ser sinceros. Para trabalhar 10 minutos por dia, é uma bênção. Agora, o que as autoridades estão dizendo, e o que me chama até o seu seguinte, por que aqui há uma preocupação tão grande do PROCON, que é um órgão reconhecido em fiscalização, do Ministério Público, da Justiça, com isso tomando o corpo de forma tão gritante, por exemplo, na imprensa, esse destaque, por exemplo, do Caderno de Economia, do Jornal do Comércio. Hoje, o Luiz Nassif é um dos maiores economistas do mundo, está dizendo que a Telex Free é um golpe. Vocês acham, por que é que acham, vocês entendem que tantos órgãos de fiscalização estão começando a apertar a Telex Free? Não seria ingenuidade demais achar que isso não tem nada? E, por outro lado, haver tanta divulgação na mídia sobre problemas e a afirmação de que essa empresa vai quebrar, e quem estiver na base embaixo, vocês não que já estão numa situação mais intermediária, mas que novos investidores poderiam ser as grandes vítimas desse negócio, eu queria ouvir o Naécio, que, segundo o Lucimário, trouxe de São José do Egito para que esse negócio, a imprensa no Brasil toda está divulgando problemas ligados a essa empresa, e investigação que está sendo deflagrada, inclusive, com o suporte da Polícia Federal, Naécio. Até uma reclamação do Luiz Nassif, por exemplo, dizendo que, acho estranho como é que se demorou tanto para fiscalizar. Como é que você vê essa onda, esse crescimento de denúncias de que a Telex Free seria uma grande fraude? Bom dia, Nilson. Bom dia. Para os ouvintes da Rádio Pagio, Nilson, é o seguinte, quando uma empresa vem para o Brasil, e em um ano de negócio, ela já transformou mais, já fez mais de 44 milionários no país, essa empresa incomoda. Não só incomoda o PROCON, a Polícia Federal, mas incomoda as empresas de marco multinível, porque essa empresa, a cada dia, ela está se transformando na maior empresa de marco multinível do mundo. Então, se o negócio está dando dinheiro mesmo, o negócio incomoda. Eu, há seis meses atrás, eu trabalhava fazendo bolo. O meu ex-patrão está aqui, hoje ele faz parte da empresa Telex Free, eu ganhava 600 reais por mês. Esse mês de fevereiro, eu não tenho medo de falar isso, no mês de fevereiro, eu fechei com 100 mil reais. Essa empresa não só mudou a minha vida, mas mudou a vida de todas as pessoas que acreditam. Agora, se você... Você tem o extrato desse saldo? Desse 100 mil que você ganhou? Tenho o extrato de saldo. Você pode trazer para mim? Troca para você, sim. Até quando você traz para mim? Você está me abrindo a minha central, quando você está me abrindo a minha central? Não, se você está dizendo que... Se você quiser, você me dá. Eu estou pedindo só... Não, não tem problema, eu quero ser o extrato bancário, para você comprovar que ganhou 100 mil reais da empresa. É o seguinte, a empresa... Você tem como me mostrar esse extrato? Eu não quero mostrar, você não precisa nem de extrato, se você quiser eu trato 100 mil reais em... Não, eu não... Não, 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 eu estou pedindo até para prestar um serviço. É o seguinte, a empresa tem duas formas de pagamento. Se você quer tirar esse dinheiro no banco, você vai ter o extrato. Mas tem outra forma, a partir do momento que entram novos divulgadores no negócio, eu posso pagar os meus dólares com o contrato de novos divulgadores. Aí eu vou ter o extrato, sim, mas o meu extrato virtual na empresa é o Telexway. Você não tem o extrato no banco? E você paga imposto de renda desse dinheiro? Imposto de renda, tudo pago retido na fonte. Faz oito meses que eu estou na empresa, para completar o ano, eu vou declarar todo o imposto de renda de tudo o que eu ganhei. E se você está assustado por 100 mil reais... Não, eu não estou assustado, não. Eu estou dizendo... Inclusive, eu não estou dizendo... Eu já disse aqui que, para mim, as pessoas que hoje estão na empresa, a ideia que passa pelo sistema de o que está se renunciando é justamente isso, que quem está agora está bom demais. O problema é o risco de quem está entrando, de que essa empresa seria uma pirâmide e que vai quebrar. E aí, vocês que estão colocando que os lucros são bons e estão colocando isso com muita tranquilidade, é que vão ter que responder por isso também aqui. Minha preocupação é essa e por isso eu estou partilhando isso com vocês, até para vocês me fazerem entender, porque o que eu estou lendo até agora me leva a desconfiar do sistema. Eu e muita gente, porque... Você abre o caderno de economia do Jornal do Comércio, está lá uma página inteira, dizendo, Telex Frial, de várias investigações. Você vai, ontem saiu no Luí Nassif, que é um dos economistas mais respeitados. E tantas outras publicações que começam a sair. Então, eu nem sou contra, nem sou a favor, porque eu nem... O meu negócio é outro. Não teria como entrar no ramo de atividade de vocês, porque eu não entendo. O que eu estou querendo entender é a garantia que você me passa de que esse negócio é sério, de que não vai quebrar e de que não vai prejudicar cidadão de bem, que podem se desfazer de carro, de casa, como a gente já ouviu muitas histórias, pelo Brasil. Então, eu não estou, sinceramente, desconfiando de vocês, não estou desconfiando da idoneidade de ninguém aqui. Eu estou pedindo elementos que me comprovem que esse negócio tem seriedade e não vai prejudicar novos investidores, como o Procon está alertando, não sou eu. O Procon do Estado, daqui a pouco a gente vai ouvir uma entrevista do coordenador do Procon. E como outras autoridades, como a Polícia Federal está começando a investigar. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu digo a gente, eu aqui, no sentido de ouvir um lado e ouvir o que vocês têm para dizer para rebater essas críticas de órgãos de fiscalização oficiais, como os Procons, como a Polícia Federal, o Ministério Público e outras entidades que estão no encalço da empresa, não especificamente de vocês, como pessoa física, não está atrás de Carlos, não está atrás do Lucimato, mas está atrás da empresa aqui no Brasil, que é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, me parece. Ô, Neu Júnior, é o seguinte, como eu já falei, a empresa está mudando a vida de muitas pessoas. E se ela está mudando, está dando dinheiro realmente para essas pessoas, é para ser investigada mesmo. Você falou aí no Luiz Nassif, como você, Neu Júnior, um bom radialista da cidade, em Afogás da Engazeira, se fosse você, eu não tocado nem o nome desse cara. Porque esse cara foi processado várias vezes. Eu também já fui. Eu já fui. Isso não é critério para nada. Eu faço meu programa aqui, Defendendo Asso da Comunidade, e já fui por mais variado muito. E processo não é critério, senão a empresa não está sendo processada, está sendo investigada. Processada não, está sendo investigada. Eu acho que quando se foi processada, é porque você falou bestia. Não, não necessário a mim. Licença. O Luiz Nassif começou no seu blog falando o seguinte, ontem à tarde, através de sua página no Facebook, a empresa Telexuí The World debanda aos seus divulgadores. Eu queria que o Luiz Nassif provasse isso, que no dia 12, dia 12, a empresa The World debanda aos seus divulgadores. Qual é o Facebook? Pelo contrário, no dia 11, a empresa jogou o Carlos Costa, que é o presidente da Telexuí. Em um ano, o diretor da Telexuí, em um ano de negócio, esse cara nunca colocou a cara dele, ele nunca apareceu na mídia. Depois de um ano, quando você coloca o seu rosto na mídia para todo mundo ver, o negócio é sério, meu amigo. E essa vinheta a gente trouxe aí, você vai colocar a vinheta do diretor do Procomp. E nós temos também a vinheta do Carlos Costa, que é o presidente da Telexuí. Para toda a população de Afogás da Engazeira, ficar ciente do que o diretor da empresa passou para nós. Para começar, é o... Eu gostaria... Pois não, é Lucivaldo, né? Lucivaldo. E o Lucivaldo. Primeiro, quero dar um bom dia para os ouvintes da Rádio Fajéu. Segunda vez que eu venho aqui falar de Telexuí. E eu gostaria, primeiramente, eu gostaria como pessoas, nós somos pessoas, acredito que aqui todas pessoas educadas, pessoas sérias, gostaria que, primeiramente, que esse debate fosse feito, mas de uma forma educada, que ninguém atrapalhasse ou atropelasse a palavra do outro quando alguém estiver falando alguma coisa, que se respeite. Você, Nilson, jornalista conceituado, todo mundo que conhece, Laércio também, qualquer outro que for falar, que for usar o microfone, por favor, deixa o outro terminar, concluir, já que foi feita uma pergunta, deixa a pessoa concluir e depois... Não, mas a intervenção, ela cabe no debate. Eu não atrapalhou, desculpa. É que você está dizendo que tem Telexuí e de rádio interduiu. Então, debate em determinados momentos, tem que ter intervenção. Se for só para vocês falarem, vocês compram, vocês arrumam uma hora, fica uma hora falando aqui, eu estou pedindo para você falar e concluir seu funcionamento. Não é questão de... Eu poderia, nesse momento, eu poderia, nesse momento, não estar perdendo tempo com nenhum bloguista. Não, 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 não